Parceria forte também do Telespectador, DDD3399111443, você vai mandar a sua mensagem, vai aparecer ali no telão. Ah, quero agradecer você que tá com a gente na fanpage, no Facebook, obrigado por sua companhia, viu? Você que acompanha a gente na rede social aí, no Instagram da TV Leste, arroba TV Leste OF, e no meu pessoal, arroba Nicometo Feliz, um beijo no coração do meu primo, Kleber, Mega Kleber, tá na área aí, né? Lá de BH, da divisão de elite da polícia. Agora eu quero ver vocês arrumarem a confusão comigo hoje, meu primo da tropa de elite do BH tá aí. Vamos, faz, fica aprontando comigo aqui. Antônio Dias Adorno, número 68, 68, né? 84, Kleber, coloca no GPS aí, vem pegar esses dois folgados, que o homem tem um braço, o homem é bruto, hein? Alô, Mega, beijo pra você aí, não sei se a Norminha tá aí, um beijo pra ela também. Tá todo mundo lá na rua, em Apim 297. É o endereço que a família Moura sabe, é onde tem feijoada, na casa da Tio Verina. Aqui você deixa, filho. Como é que é o nome do seu pastor, Nike? Aqui é que vai disciplinar a qualquer momento? A minha irmã Salles, um beijo pra ele, aniversário da igreja, né? Vê se você vai no culto hoje fazer foto. Enche aqui o telão. Que isso, bebiano? É aniversário do Felipe hoje? É amanhã. Felipe é essa gracinha de pessoa aqui, né? O Saulo batizou ele de editorzão revelação, né? Ficou assim, né, Saulo? É ele, esse amado. Oi, Nico, boa tarde. Hoje me antecipo pra mandar meus parabéns em nome de toda a equipe de jornalismo para um dos editores do BG, o Felipe Ribeiro, que amanhã, sábado, completa aniversário. Ele é o editorzão, o editorzão chefe. É ele que fecha o negócio. Fê! Fê! Que é Fê? Ela chama ele de Fê? Que Fê? Fê? Fê é abreviação de Fê, rapaz. Olha lá. Feio! Olha lá! Feio! Que essa data se repita por inúmeros anos. Que você continue a ser esse menino bom, educado. Não, mas eu desconheço um cara educado igual esse aí. Esse é fera. Educado, prestativo e competente que é. Namora minha sobrinha, infelizmente, né? Infelizmente. Que nosso bom Deus sempre esteja presente na vida, te concedendo bênçãos e graças. Parabéns e abraços, Dani. Aí, tá? Dani tá assinando o Felipe Ribeiro. É, rapaz. Deve ser que o meu irmão Éder deve fazer um churrasco pra ele amanhã. Aí, Felipe, eu tô aí, hein? Não esquece dessa pessoa que te ama, não, hein? É, eu te amo muito, Fê. Ô, Fê! Fê, Fê! Boa tarde, Nico! Ótima sexta-feira! Que Deus abençoe seu programa cada dia mais. Amém? Vocês são 10. Laura está ligada em você. Somos do Baixo São Raimundo GV. Aí, ó. Beijo pra vocês no São Raimundo. Só tem fera. Aí, era aí, ó. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô jóia, graças a Deus. Sou o Rosana de Novo Cruzeiro. Estou ligadinho. Assistindo o melhor jornal da tarde. Então, ainda tô com a garganta ruim. Então, você não é... Mil! Ó, eu não sou mil? O que é que eu sou, então? Ah! Você é... Dez mil! Dez vezes mais. Estação Primeira de Mangueira. Dez! Adoro vocês! Beijo pra vocês aí! Boa tarde, Nico e telespectadores do Balan Geral. Melhor jornal da região leste. Um abraço pra minha amada esposa, Ivaneide. Aqui é o Rodrigo, do Centro de Governador. Ó, como é que o Rodrigo escreveu o nome dele lá, pá? Nunca vi desse jeito, não? Ah, o Gabigol invejoso, ó. Alô, Rodrigo! Tamo junto! Um beijo pra todos aí, pra sua esposa, Ivaneide. Boa tarde, Nico. Todos os dias, tô aqui assistindo o Balan Geral. Sou o Roberto dos Santos Moreira, de Teoflotone. Beijo no seu coração, Teoflotone. Eu sou cidadão honorário de Teoflotone, hein? Gabriel Gusmão, esse grande irmão, me concedeu essa honraria aí. Assinado por unanimidade pela Câmara de Teoflotone. Aqui cê deixa, rapaz. Próxima, ó o Bebiano. Oi, Nico, boa tarde. Gosto de assistir o Balan Geral. Parabéns pelo seu programa, Neide de Patinga. Ô, Neide, qual o bairro que cê tá em Patinga aí, hein? Beijo no seu coração. E como é que é o nome daquele homem bonito que tá do seu lado lá? Olha lá, gravata borboleta na cor do vestido da mulher. Que homem, hein? Que homem. Esse sabe tudo. Boa tarde, Nico. Sou o Manuel de Patinga, bairro Vila Celeste. Tô ligado no Balan Geral. Não perca o seu programa nem um dia. Hoje é sexta-feira. O que é que tem se é sexta-feira? Hã? Tem dancinha? Meu primo mandou lá. Tô aqui de olho pra assistir a mega dança. Ele gosta da resenha. Próximo.